A Receita Federal apreendeu 760 quilos de cocaína pura hoje de manhã no porto de Paranaguá. A droga estava escondida em um carregamento de frango congelado. O container foi violado para acomodar as caixas com a cocaína que seriam levadas para o porto da Antuépia, na Bélgica. Agora a Polícia Federal tenta descobrir se o container foi aberto dentro do porto e quem são os responsáveis por esse crime aí.